Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui no festival gastronômico em México E é a maneira que os americanos acham para aproveitar o verão, é muito legal Então todas as atividades que eles fazem é fora de casa Hoje está vendo esse festival que tem comida, cerveja e música Está lotado, acho que a cidade inteira está aqui E o pessoal aproveita mesmo o verão Porque assim, quando o verão vai embora, a neve chega, ninguém mais sai de casa Então é um momento que todo mundo aproveita para vir para a rua Está lotado isso daqui Além do que, amanhã também é feriado, que é dia do trabalho Então acho que o pessoal está aproveitando mesmo, é bem uma cervejinha Porque amanhã é dia de descanso para todo mundo Olha o boneco no posto aqui Já é assim que um americano, ele curte o feroz dos Estados Unidos Eles fazem festival gastronômico, festival de cerveja Colocam muita música e o legal é que todo mundo aproveita Vem família, eles trazem cadeira, trazem lençol Sentam aqui e ficam aproveitando isso É tudo de novo A gente acabou de dar a volta aqui no Capitol E a gente viu que tem dois palcos aqui Com estilo de música totalmente diferente Para tentar agradar a maioria das pessoas Bem legal Então vale a pena curtir o verão dos Estados Unidos desse jeito Agora a gente merece tomar uma cervejinha, não é? Ah, curtiu o domingo Então vamos com a gente Tinti, é um festival gastronômico com muita cerveja, música e muita gente bonita Gente, então só me corrigindo, aqui são três palcos A gente acabou de ver o terceiro Só que no momento o palco que a gente viu, ele tá sem música Mas assim, deu pra ver que são bandas bem ecléticas Que é pra agradar todo mundo Pra vir a família inteira Agora é a nossa vez pra tentar e aproveitar um pouquinho daqui Tem uma pinha Aqui no meio é o Capitol E aqui, como vocês podem ver, são os palcos Aqui é um palco Aqui é outro palco E mais pra cá, o outro palco E tudo isso daqui É barraquinha De comida Comida e bebida, né? Porque é festival gastronômico E com bebida também E música E aqui estamos nós Sentadinhas na grama Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e até mais Tchau Tchau